PEPERUNI! Hã? Hã? Epa! Nossa! Toda criança ia querer um desses de Natal! Aí está! Iniciar captura! Isso vai ser divertido! Epa! Uhul! Tô bem aqui, Homem de Lata! Hã? Olha o que você fez! Quebramos a quarta parede! Foi um acidente! Deu um seguro! Eu espero mesmo! Foi mal aí, pessoal! Onde é que a gente tava? Ah, é! Vai lá, seu balde de ferrugem! Me mostra o que você tem! Mostra o que você tem! Por aqui, seu troco de parafusos! Ah, não! Chega de alimbãozinho! Ah! Ah! Peguei ele! É o melhor que podem fazer! Se quiserem eu posso pintar um alvo em mim! Tadadadadadá! Upa! Privacidade, por favor! Ah, desculpa! Desculpe, por favor! Ai, espera aí um minuto. Hã? Cadê ele? E aí, parceiros? Aqui! Olha pra cima! É sério? É o melhor que ele pode fazer! Droga, droga, droga! Espero que tenham guardado a nota nesse treco. Ai, nós nos rendemos! E se eu pegar vocês na minha vizinhança de novo, vou bicar tantos buracos que vão parecer mangueiras de jardim. Vamos dar um fora daqui! Finalmente eu concordo com você, esse terráqueo é um lunático! Lunático? Vou tomar isso como um elogio. Alô? Quero pedir uma pizza pra entrega, por favor. Pensando bem, eu vou buscar! A-ha-ha-ha! A-ha-ha-ha!